Olá pessoal, estou tentando fazer aqui, relembrar vocês algumas coisas para a avaliação de amanhã, avaliação de topografia. Uma coisa que sempre me dá algumas confusões e eu percebi que com vocês a coisa também ocorreu, por isso que vocês ficaram por conta disso de exame final, é o seguinte, é a questão da escala. Então, tentem relacionar a escala de um mapa com a realidade. Então, a escala de um mapa, ela nada indica a não ser qual é a relação desse mapa com o mundo real. Então, para a gente colocar o mundo real em um mapa, a gente tem que fazer o que? A gente tem que reduzir, a gente tem que diminuir a realidade para que essa realidade caiba no mapa. Isso é fundamental que vocês se lembrem. E, então, quando a gente pensa dessa forma, a gente entende que a escala nada mais é do que uma fração. Ela é uma redução. Por que a gente diz que ela é uma fração? Porque a fração é sempre uma redução. Então, pensem. O que é meio? Meio é a metade de alguma coisa. Metade de alguma coisa. O que é essa outra fração aqui? Um quarto. É um quarto. Ou seja, é a quarta parte de alguma coisa. É como se eu tivesse, sei lá, uma pizza, dividisse ela no meio. Isso aqui é um meio. Agora, se eu dividir em quatro, isso aqui é um quarto. Então, quando a gente tem frações, que é o caso da escala, que o numerador, o número de cima, é sempre igual a um, Quanto maior foi esse número, Significou o quê? Que a realidade, ela foi dividida em pedaços menores. Então, quando a gente vai fazer uma multiplicação de fração, que é o exagero, aquilo que muitos têm dúvida, o exagero vertical de uma escala, para a gente fazer lá o perfil topográfico. O que eu tenho? Eu tenho uma escala original, vou colocar aqui um para 100 mil, e eu tenho que aumentar, eu tenho que multiplicar essa escala, por exemplo, por 5. Isso aqui é o quê? Deixa eu até mudar a cor aqui, da parada. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a mesma coisa que essa fração aqui. É 1 sobre 100 mil. E eu estou multiplicando tudo isso aqui, por 5. 5 inteiros, é 5 sobre 1. Então, isso aqui é um cálculo de multiplicação. Multiplicação de fração, eu multiplico o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador. É diferente de regra de 3, não tem nada a ver com a regra de 3. Isso aqui vai dar 5 sobre 100 mil. A gente sabe que o numerador de uma escala é sempre igual a 1. Então, a gente tem que tornar esse número aqui de cima, o numerador, em 1. Para que a gente mantenha a igualdade, para que a gente mantenha a proporção, a gente vai ter que o que fizer aqui em cima, fizer aqui embaixo. Então, se eu dividir por 5 aqui em cima, e dividir por 5 aqui embaixo, eu mantive a igualdade. Então, 5 dividido por 5, 1. 100 mil dividido por 5, 20 mil. Então, eu tenho que isso aqui, vezes 5, é essa escala. 1 para 100 mil, vezes 5, é igual a 1 para 20 mil. Então, isso aqui é igual a isso aqui. 1 para 100 mil, vezes 5, é igual a 1 sobre 20 mil. que a gente lê, quando a gente fala de escala, a leitura que a gente faz, é essa aqui. 1 para 20 mil. Então, isso significa que 1 centímetro é igual a 20 mil centímetros. A gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, para transformar isso aqui em metro, a gente corta 1, 2 zeros. A gente corta 2 zeros. Então, 1 centímetro no mapa é igual a 200 metros na realidade. Então, se eu tenho uma escala 1 para 100 mil, original, deixa eu abrir uma outra tela aqui. Se eu tenho uma escala 1 para 100 mil, original, isso significa que 1 centímetro é igual a 1.000 metros. Se eu pego e exagero esse 100 mil 5 vezes, eu vou transformar naquilo que a gente fez no slide anterior. Então, isso aqui vezes 5 vai me dar 1 para 20 mil, em que 1 centímetro é igual a 200 metros. Então, na hora que eu for montar uma escala, na hora que eu for fazer o meu perfil topográfico, eu tenho lá o eixo X. Cadê você? Para cá. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Mais ou menos, bem mais ou menos reto. Então, eixo X. Não, perdão. Eixo Y. E aqui nós temos o nosso querido e amado eixo X. Bom, ficou torto, mas é só para ilustrar. Então, aqui, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5. Vamos deixar aqui assim. Então, se no eixo X eu vou manter a escala original, isso significa que 1 centímetro é 1.000 metros. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros. Eu sempre tenho que colocar. Se eu não colocar, ou se vocês não colocarem, está errado. Vai ter desconto. Isso aqui é o quê? Distância. Sempre tem que colocar. O que significa? Esse eixo é o eixo das distâncias. Em distância, a gente entende que é na horizontal. E aqui o eixo Y é o da altitude. Tem que colocar. Ah, não é óbvio. Pode até ser que seja. Mas tem que colocar. É obrigatório. Então, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, 6 centímetros. Então, não é 1 centímetro 200 metros no eixo Y? Então, aqui. Começa no zero. 200, 400, 600, 800, 1.000, 1.200 metros. É assim que eu monto o eixo X e Y fazendo os exageros que são necessários. Então, essa é a primeira parte do que eu queria relembrar a vocês. Como que eu faço esse exagero vertical. Como que eu transformo uma escala em outra. Multiplicando aqui, por exemplo, por 5. E se fosse por 10? Se fosse por 10, seria similar. Então, eu tenho 1 para 100.000 e vou multiplicar isso por 10. Significa o que? Que eu vou ter a fração 1 sobre 100.000 vezes 10 sobre 1. Multiplicação de fração, de novo, multiplicar o numerador por numerador, denominador por denominador. Isso vai ficar 10 sobre 100.000. Eu posso cortar aqui esse zero com esse zero. Já vai me dar direto 1 sobre 10.000, que é a minha nova escala. Então, veja, quando eu pego 1 para 100.000 e multiplico por 5, isso é igual a 1 para 20.000. Quando eu pego 1 para 100.000 e multiplico por 10, isso me dá 1 para 10.000. Entendam? É uma fração. Ou seja, quanto maior for esse número de baixo, que é o denominador. Lembrem-se, quanto maior o denominador de uma fração, que tem o mesmo numerador, que é o caso da escala. Toda escala tem um numerador igual a 1. Então, quanto maior esse cara aqui, que é o denominador, menor a escala. Então, quanto maior o denominador, maior o denominador. Isso tudo a gente já falou em aula várias vezes. Quanto maior o denominador, menor a escala. Ou seja, essa escala aqui, ela é maior que essa aqui. Então, 1 sobre 10.000 é maior que 1 para 20.000. Por quê? Mesmo numerador, denominadores diferentes, quanto menor o denominador, maior é a escala. E vice-versa. isso vocês têm que lembrar para o resto da vida. Porque, como engenheiros, futuros engenheiros e engenheiras, isso é o básico da matemática, é o básico do cálculo. Sem isso, nada faz muito sentido. Ok? Então, probleminha de escala que a gente fez ao longo do semestre. Então, que caiu na prova, vai cair muito parecido de novo. Então, eu tenho distância entre pontos A e B em um mapa. Vamos colocar uma escala qualquer aqui. 1 para 25.000. Essa é a distância entre esses dois pontos A e B. Nesse mapa de 1 para 25.000, ela é, vamos colocar aqui, sei lá, 40 centímetros. Eu quero saber a minha pergunta. Distância real. Então, lembre-se, Dzinho minúsculo é a distância no mapa. E, normalmente, a gente vai medir em centímetros. Dzão, distância real, que a gente vai medir em metros ou em quilômetros, dependendo aí do tamanho. Então, eu recomendo, não é obrigatório, cada um faz do jeito que quer. Isso aqui é uma regrinha de 3. Eu recomendo colocar naquele esqueminha que eu ensinei para vocês a fazerem. Aqui eu tenho a escala, aqui eu tenho as distâncias, aqui eu tenho o meu mapa e aqui eu tenho a realidade. Então, escala sempre vai ser o numerador, o primeiro, o número de cima da minha escala sempre vai ser igual a 1. Então, isso aqui sempre, 1. Qual é a minha escala aqui? O que vai aqui nesse cara? Esse outro número, que me mostra quanto que a realidade foi diminuída 25 mil vezes. Distâncias. No mapa, eu tenho, está aqui, 40, 40 o que? Centímetros. E a realidade, a distância real, é o que eu quero saber. Essa é a minha incógnita. A minha incógnita é o Dzão. Certo? Ok? Então, deixa eu usar aqui desse lado para fazer essa continha. Lembrando que vocês levem calculadora, lápis, borracha, régua, caneta para a prova. Vai ter perfil. E dessa vez eu não vou esquecer o milimetrado. Então, levem a régua que vocês vão precisar da régua. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma divisãozinha. Vamos fazer a continha aqui. Então, calma. Aí, o que eu vou fazer? Aqui sim, eu vou multiplicar em X. Aqui é a regra de 3. Então, D multiplica. Esse cara multiplica com esse cara. Esse cara multiplica com esse. Então, eu vou ter disso aqui, D vezes 1 é D. Vai ser igual a 40 vezes 25 mil. Então, 25 mil vezes 40. 40 o que? Centímetros. Muito importante não esquecer da unidade. Então, isso aqui eu vou ter que 25 mil vezes 40 vai dar 250 mil vezes 4 vai dar 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão do que? De centímetros. Eu quero a distância. Sempre que eu peço distância real, eu acabei de falar a distância real, o D é sempre em metros ou quilômetros. Então, eu tenho que converter isso aqui para metro ou quilômetro. Então, vou tirar se eu tirar 3 zeros eu vou ter desculpa, se eu tirar 2 zeros eu vou ter em metros. Se eu tirar 5 zeros eu vou ter em quilômetros. Então, meu D é 10 quilômetros. Ok? Essa é a resposta para isso. Então, no mapa de escala 1 para 25 mil a distância entre dois pontos A e B de 40 centímetros no mapa na realidade equivale a 40 quilômetros. Ok? Agora, a transformação de escala que foi uma coisa que eu pedi na outra prova e que a grande maioria não conseguiu fazer adequadamente. Então, agora a questão é o seguinte. É o mesmo local. São os mesmos dois pontos. Agora, eu preciso fazer um outro mapa e esse outro mapa vai estar em uma outra escala. Vamos supor que ele esteja em uma escala 1 para 125 mil. Preciso pegar uma área mais ampla e fazer em uma escala menor. Então, eu quero saber nesse mapa 1 para 125 mil é o mesmo os pontos A e B que na realidade tem 40 quilômetros a gente calculou. Lembra? Ele tem não, 40 não, desculpa. Vacilando. Ele tem 10 quilômetros de realidade entre os dois. Então, eu tenho a distância real. eu preciso saber a distância nesse novo mapa porque 40 centímetros eu sei que é quando o mapa como o mapa anterior era na escala de 1 para 25 mil. Eu mudei a escala mas os pontos são os mesmos. Eu estou agora com uma outra escala. Então, de novo, é só fazer aquele esqueminha lá. Só que agora muda os valores. Então, escala, distâncias, mapa, realidade. Agora, eu vou ter como escala 1 para 125 mil. Mudei. Era 1 para 25, agora 1 para 125 mil. Agora, eu quero saber o Dzinho. O Dzinho é a minha incógnita. Então, aqui vai a minha incógnita. A distância real está aqui, 10 quilômetros. Eu sei que 10 quilômetros são 1 milhão de centímetros. Então, ao invés de colocar o que eu já tinha calculado aqui. Então, ao invés de eu colocar aqui 10 quilômetros, eu vou colocar 1 milhão de centímetros. Por que eu vou colocar 1 milhão de centímetros e não 10 quilômetros? Porque eu quero Dzinho. Dzinho eu quero em centímetros. Lembram? A distância, né? Em um mapa, o Dzinho eu vou medir em centímetros. Se fosse nos Estados Unidos, eu mediria em polegadas, por exemplo. Mas aqui é em centímetros. Então, esse cálculo fica como? Regra de 3. Dzinho vezes 125 mil. Então, 125 mil D é igual a 1 milhão. 1 milhão vezes 1. Igual a 1 milhão. 1 milhão do que? De centímetros. Vou escrever aqui embaixo. E isso aqui vai me dar o que? Que meu Dzinho vai ser 1 milhão. Não esqueça. Centímetros. Dividido por 125 mil. Corta esses 3 zeros. Corta esses 3 zeros. Eu vou ter que meu Dzinho vai ser mil dividido por 125. Então, vocês vão usar o calculador, né? Na prova. Então, aqui, só para acelerar o processo, mil dividido por 125 vai me dar 8. 8 o que? Centímetros. Tá? Então, a gente teve aquela distância de 40 centímetros no mapa 1 para 25 mil transformado em 8 centímetros no mapa 1 para 125 mil. É isso. É essa a resposta que eu esperava na prova anterior. Claro, os valores eram diferentes, mas era esse, é isso que tem que ser feito. Tem um problema, tem um mapa original com uma distância entre esses dois pontos. Então, tem escala, tem uma distância no mapa. Eu quero saber o que? Distância real. Aí, eu quero fazer um outro mapa. Eu vou mudar o mapa, então, vou mudar a escala. Os pontos são os mesmos. Então, não mudou a distância real entre eles. Continua saindo 10 quilômetros ou 1 milhão de centímetros. Então, o que eu quero agora? nessa nova escala é um novo mapa. Qual é a distância nesse novo mapa entre esses pontos A e B? Então, monto de novo aqui o meu esqueminha e calculando deu 8 centímetros. Ok? Gente, estudem. Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês. Tá bom? Um abraço, até amanhã.